Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim. São 8h53 da manhã do dia 2 de abril de 2024. Está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, assim como o link da lojinha do canal com camiseta, caneca e por aí vai. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, um volume fraco, mais fraco na verdade, não fraco, fraco, mas mais fraco, mais para o lado fraco. Mercado desesperado, sem qualquer sentido. Acontecimentos, a gente tem uma lista de PMIs aí, Purchase Manager Index. PMI industrial da zona do euro de 46.5 para 46.1, arrefecendo um pouco mais em março. Está aqui o dali, abaixo de 50 contra acionista, acima de 50 expansionista, então aqui claramente contra acionista. O PMI industrial dos Estados Unidos, e aí temos duas medidas sempre, a ISM e a S&P. Nesse caso aqui, o caso da China, a gente tem duas medidas sempre. Através da S&P, a gente tem uma redução de 52.2 para 51.9. A medida da ISM, do industrial, o PMI industrial, de 47.8 para 50.3. Então, algum nível de consenso ali de que é expansionista, mas não muito expansionista. O PMI industrial brasileiro, indo de 54.1 para 53.6, ainda com uma forte dinâmica de expansão, que vem ali casado com esses números de alguns pontos maiores, outros piores, aquilo que a gente comenta constantemente de a dinâmica muito alinhada. A Enalta, ontem, quase de madrugada, propondo fusão com a 3R Petroleum, está causando ali a pausa de 30 dias na negociação entre 3R Petroleum e Petro Reconcavo, que tinha ali a possibilidade de fusão da parte offshore, está a proposta com troca de ações. Vi ali, agora aparentemente temos ali descrito, não consegui botar no Rio ontem, não tinha encontrado, mas a proporção, a Enalta está propondo 47% da nova operação sendo deles, 53% dos acionistas da 3R Petroleum. Então, a ideia da troca de ação é, se formam a terceira companhia, daquela terceira companhia os acionistas da Enalta ficam 47%, da 3R Petroleum com 53% e aquela nova companhia é a soma das duas. A Marisa, a loja Marisa, adiando divulgação do balanço novamente, agora para antes da AGO, da Assembleia Geral Ordinária, prevista para dia 30 do 4, não deram uma data específica. JHSF, recebendo proposta por participação minoritária em shopping, não foi divulgado nem o ofertante da proposta, nem o percentual de participação que eles estão pedindo ali, mas o valor só está de 443 milhões de reais, não é pouco dinheiro. Ministro de Minas e Energia, falando que a Petrobras não pode ter como objetivo apenas gerar lucros exorbitantes aos acionistas. Isso, bola nas costas da Tebet, um pouco, se ela tinha falado, que não via a ingerência do governo nas operações aqui no Brasil. Então, ele fez questão ali de mostrar para ela, não, tanto vê que eu vou esfregar na sua cara agora. Petrobras reduzindo o preço de combustível de aviação, está na contramão da subida do preço do petróleo nos últimos tempos, casado com sinais do governo de subsidio de operações de aviação. Positivo para a gente da Azul, que está comprado em Azul. Como eu costumo dizer, a ingerência do governo em economia não é a melhor ideia, não são as melhores pessoas para, de fato, meter a mão ali nesse tipo de coisa. Mas acaba aí reduzindo o preço de combustível de aviação, que acaba reduzindo o custo para a operação de aviação, muito possivelmente deve vir ali algum nível de amarra, especialmente se houver a fusão liberada ali com a gol, algum nível de amarra, quase espirrando aqui, algum nível de amarra com redução de preço de passagem. Isso daí, com certeza, acaba tendo um efeito mais positivo no inflacionamento, permitindo maior queda de juros e por aí vai, tudo na base do subsídio, não é a coisa mais positiva do mundo, mas esse é o direcionamento dado nesse momento. A Apivida, com pretensão de investir 1,5 bi de reais em quatro novos hospitais, São Paulo, Rio e Recife são as áreas que eles estão mirando ali. Usiminas, com investimento, iniciando investimento de 950 milhões de reais em reforma de coqueria, da coqueria 2. A Ambipar investindo 25 milhões de dólares em centro de economia circular no Chile, já comentado com o rendering, com aquele desenho de computador, na divulgação do resultado do quarto trimestre que a gente teve analisado esse final de semana, também vai, esse final de semana não, no outro, não lembro, acho que nem esse, também vai propor as acionistas de expansão do conselho e da diretoria. Isso daqui é uma mudança marginal que afeta zero a tese de investimento. A ideia toda ali de o desespero todo, o pânico todo de ontem, completamente com base em narrativas, nem sei quais são as narrativas que coloca, mas nenhuma dessas questões aqui é qualquer nível de racional para causar qualquer queda de preço, que dirá a queda de preço de ontem. Sequoia propondo o grupamento de 20 para 1, 20 ações para uma ação. Está lembrando que o grupamento afeta zero da operação da empresa, setor, macroeconomia, por aí vai, não muda absolutamente nada. Está a coisa ficando preta para a Enel. Certo, a gente tem ali uma piora com a entrega negativa, violenta, da Enel, uma piora consistente. Está o ministro falando em possibilidade de perda de concessão. E é isso aí abrindo espaço para possível forte investimento, se de fato acontecer. Você tem ali a possibilidade de ser englobada a parte de distribuição de energia em São Paulo por outra operação, o que abre espaço para ter algum investimento agressivo, talvez para o ativo que esteja no portfólio, talvez para o ativo fora do portfólio. Mas ainda assim, se isso vier a acontecer, deve dar uma mexida agressiva para algum ativo de infraestrutura elétrica no Brasil, muito possivelmente de capital aberto, porque exige um tamanho considerável para fazer esse tipo de movimento. A Vívio com proposta de aumento do nível do Poison Peel, de 15% para 20%. Basicamente o Poison Peel ali, o nível de threshold, o nível de participação na operação que você não pode passar sem ter que fazer uma proposta para comprar tudo o restante da operação. O preço acordado para a Opa da Cielo saiu agora, já postei o Rio e Short, está de R$5,60. Os ações esperavam R$8,61. O Banco do Brasil e o Bradesco, e eu estou brincando, é uma anedota, brincadeira, mas o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil viraram para eles e falaram não, tudo bem, mas eu estou dizendo assim, não enarrem aqui no mundo real, o que vocês estopariam? E aí aparentemente ficou ali na faixa dos R$5,60 o preço oferecido para a compra do ativo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no afetimento de ontem, Grupo Casos Bahia, Ambipar, Zempi, Pets, InfraCommerce, Log, Açaí e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções, aqui com as melhores partes da live de ontem. Valeu galera, beijão!